E salve, salve galera, aqui é o Rosi, bem vindos a mais um vídeo de Diário de Minecraft. Bora jogar? Boa galera, agora a nossa série tem nome, certo? Diário de Minecraft é o nome da nossa série Vanilão. Bom galera, vocês estão vendo aqui que eu estou com uma roupa preta, mano. Que roupa é essa, Rosi? Colocou mod? Nada, nada a ver galera, nada disso. A gente colocou uma textura e pack, certo? Instalamos também o Optifine. Pra que a gente fez isso? Pra as texturas conectar, pra gente poder usar umas texturas diferenciadas que a gente estava usando lá no Skyblock, certo? Que faz esse degradêzinho aqui, que é bem legal. Vocês estão vendo agora que está um verde muito mais bonito. Ah, a maior diferença de todas é esse aqui. O sol redondo e esse céu maravilhoso que eu... Olha lá o cavalo, olha o cavalo. Esse céu maravilhoso que eu sempre adorei, sempre usei, certo? E é nóis. A gente fez uma live, está aqui o Bagueirinha, que já vai ser Bagueira mesmo o nome dele, e a princesa. Só achar as etiquetas e colar eles, beleza? Peguei bastante madeira, peguei bastante pedra, pra gente poder começar a fazer a nossa... a nossa casa. Ó galera, só esse aqui só. Uou! Nossa! Esses dois aqui também tem lava. Tem lava aqui atrás, tem lava em tudo aqui, galera. Tem lava em tudo, então tem que ficar muito esperto com o que você vai quebrar, ó. Aqui eu vou só encher isso aqui e já era. Nem vou quebrar esses blocos aqui, porque certeza que tem lava, cara. Nem vou quebrar. Aqui a gente fez uma decoraçãozinha, bonitinha. Tem os corredores lá. Agora a gente tem zoom, galera. Ai, que delícia, que delícia, que bacana. Beleza? E a gente pegou o Dima, está lá em cima. E a gente vai pegar mais alguns aqui, que eu deixei... Eu peguei na live, só que eu não... Achei na live, né? Só que eu não peguei pra mostrar pra vocês, ó. Dimasinho, Dimasinho. Vamos pegar aqui todas as coisas que a gente precisa pra construir nossa casinha. Muito birdie. Birdie, birdie. Certo? Beleza. Para de ir ser a minhadeira, galera. Para de minhadeira. Vamos ver se a gente acha umas madeirinhas aqui diferenciadas. E aonde que a gente vai construir nossa casa, galera? Eu acho que a gente vai construir nossa casa aqui em cima. Deixa eu subir aqui pra ver como é que está. Ah, enquanto isso, deixa eu pegar aqui uma madeirinha aqui, ó. Não, galera. Ali é melhor, ó. Ali é melhor. Aqui é muito alto, cara. A gente vai ficar descendo e subindo o tempo todo. Aqui deixa pra fazer outra coisa. Uma estalagem, alguma coisa assim, ó. Eu não vou conseguir fazer timelapse por enquanto. Vou ver se eu consigo arrumar um outro computador pra fazer. Ou então, sei lá, colocar o modo de replay. Não sei. Alguma coisa pra fazer as timelapse, né? Porque a série é voltada pra construção. É legal que tem a timelapse, mano. Beleza. Vamos partir pra construção, galera. A gente vai fazer aqui. Vamos limpar o terreno e mandar ver a nossa casa. É nossa casa, tá? Não é estoque. Não é galpão. Não é nada. A gente não vai guardar item aqui. Aqui a gente vai fazer apenas a nossa casa. Pra poder trazer os gatinhos pra cá. E ter um lugar pra dormir. Beleza? Bora lá, galera. Partiu. Bom, galera. Tô aqui analisando aqui a construção que a gente vai começar. Certo? Já dei uma blimpada aqui razoável. Ela vai ficar com a entrada pra ali. Certo? Pra descer pra lá. E vai ficar com a entrada aqui. Certo? Acho que eu vou fazer de... O alicerce, né? Da construção de pedra mesmo. Que é o bloco que a gente tem mais. Depois a gente troca por pedra lisa. Calma, calma. Calma aí, meu. Vai ficar aí no meio aí? Tá da frente, porquinho. Eita aí. Rabicó. Ô. Fica na frente não. Beleza, mano. A gente trouxe a caminha aqui pra dormir. Pra não nascer nenhum vagabundo. Né? Que gosta de dar pesco-tapa. Nos outros. Ó. Aí a gente vai fazer. Vai subir ela. Essa casa. Certo? E em cima a gente vai fazer uma outra pequenininha. Beleza. Pronto. Agora aqui a gente vai usar a madeira branca. E essa daqui. O que a gente vai fazer? A madeira branca a gente vai construir. Propriamente dita. Certo? A gente vai usar a madeira branca pra fazer. As paredes. Literalmente. E aqui nos cantos a gente vai subir. Essa madeira aqui, ó. Três, quatro, cinco. Aqui nesse canto aqui também. Todos os cantos. A gente vai subir com essa madeira aqui. Um, dois, três, quatro. Deixa eu ver aqui. Um, dois, três, quatro. Quatro por quatro? Tá bom? Acho que tá. Sobe com ela. E aqui vem o madeiramento. Madeira branca. Tá ligado? Um detalhezinho aqui pra janela. Oxi. Uhum. 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 Ah, galera. Principalmente porque, ó. A farm dos village pra gente conseguir ferramentas melhores. Ou a do ferro. Não sei qual farm. Na verdade eu não vou pedir pra vocês falarem pra mim qual farm eu tenho que fazer. Na verdade eu vou falar pra vocês. Digam aí nos comentários qual que vocês querem que a gente faça. A de ferro ou a de... Não, aqui pode. Ou a... A de villager. Certo? Claro. Se vocês que tiverem um porquê, né? Ah, faz tal farm porque é melhor fazer dela primeiro. Beleza. Melhor ainda, né? E eu vou usar meio bloco por quê? Porque eu gosto muito desse meio bloco. Gosto. É o bloco que eu mais gosto. Esse aqui, cara. Pra construir. Não, não é o que eu mais gosto. Mas é um dos que eu mais gosto, cara. Gosto muito de construir com meio bloco. Certo? A gente vai passar aqui. Vai puxar aqui. Vamos ali pegar um pouco de... De areia, cara. Areia, galera. Eu vou pegar ela do jeito que não quebre muito o cenário. Tá ligado? Eu não quero... Esse cenário tá muito bonito. Esse mapa aqui. Essa seed. Ela foi escolhida a dedo. Certo? Pra... Pra me inspirar. Porque... Quando o mapa tá bonito assim, a gente se sente inspirado pra construir. Tá ligado? Agora, quando o mapa tá feio... É por isso que eu não gosto daqueles mods que adicionam biomas. Eu não gosto. Eu não gosto simplesmente por causa disso aí. Eles geram biomas. Tá? É muito mais bioma. Mas é uns biomas tão mal feitos. Tão... Sem nexo. Sabe? Que não se conecta. Que você vê que aquilo ali tá fora do lugar. Esse aqui não, ó. Olha que coisa mais linda. Apesar que a textura também ajuda, né? Mas, cara... Esses mods que cria bioma... Eles criam os biomas tão porcaria... Que, pelo amor de Deus... É só diferente. Troca as cores dos blocos e boa. Mas não. Não, não, não. Eu prefiro... Os... Os biomas gerados por... Antigamente o Minecraft fazia uns biomas bem feio. Hoje já não. Hoje já faz uns biomas bem da hora. Agora aqui... A gente vai fazer escadaria. Aê, galera. Tá ficando pronto. Agora é só repetir esse telhado do lado de lá. Né? O mais próximo possível. E aí fechar com madeira, cara. Certo? Aí a gente não vai... Vamos fazer a parte de dentro agora, não? Porque... Vai fazer... Pô, vidro, essas coisas. Depois também a parte de fora também. Certo? Isso daí é detalhes. A gente faz daqui a pouco. Deixa eu ver aqui, ó. E fechou esse telhado do Benedito. Meu Deus. Nem tô com sono, velho. Fechou aqui. Aí só coloca um... 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 Um slabzinho de pont... Uma escadinha de ponta cabeça. Já tá bom, já. Ih, é quase que eu morro, hein? Tô sem comida, galera. Tem que voltar lá. Como tá faltando muito pouco pra acabar... Tô querendo só acabar aqui. Daí já era, mano. Ó, próximo vídeo a gente vai... Dar um rolê atrás de bambu, cara. Não dá pra construir sem bambu, velho. Sem... Bambu não. Sem andame, né, velho? O telhado tem uma... Tem umas partes que tá quebrada. Vou ter que procurar mais uma árvore. Mas eu vou vir pra cá, ó. Só pra mostrar pra vocês. É! Tá pronta a nossa casinha, galera. Olha que bonitinha. Dá um zoom aqui. Tá faltando fechar esse buracão aí. E consertar essas partes aqui, ó. Do lado. Mas pronto. Fizemos nossa casinha. Ela é bem louca de lá de cima. Lá dá pra você ver. Muita... Muito... De longe. Dá pra você ver de longe isso aqui, mano. Ó. Vamos ver por cima das copas das árvores. E lá está, ó. Olha que bonitinha. Ai, que bonitinha a nossa casinha. Nossa senhora. Tá bonita, não tá, galera? Ficou legal. Poderia ficar melhor? Sim. Mas eu queria construir lá. Sair daquele buraco logo. Ponto, eu vou morrer. Nossa, deixa eu descer daqui. Queria sair daquele buraco logo, galera. Pra gente... É... Eu queria sair logo, né? Então, pra isso, eu já fiz a casinha pra nós sair de lá, cara. Não queria mais morar naquele buraco lá, não. Certo? Agora falta só pegar mais um pouquinho de areia. Dar umas decoradas. Tem vidro aqui, ó. Vou pôr aqui. Vou deixar o vidro por último. Mas deixa eu ver como é que é esse vidro aqui. Esse vidro aqui é da textura. Olha que legal, cara. Bem legal, hein? Deixa eu pôr ele aqui. Já que aqui não vai mais mexer, não. Próximo vídeo. Vamos decorar isso aqui. Fazer uns móveis de decoração. Aqui o quarto. Uma cozinha aqui. Aqui que vai ser a cozinha. Aqui vai ser a área de serviço. Aqui vai ser uma salinha. Vamos decorar, tá? Próximo vídeo a gente vai decorar. Projeto Minha Casa Minha Vida. Tá saindo do armário. O Nerd House com a faixa de coisa. Nossa, tem um buraco gigante ali. Ah, é. Aquele buraco gigante. Agora eu lembrei. Aquele buraco gigante ali é pra fazer a lareira, galera. A gente vai fazer a lareira fake, né? Lareira fake, né? Certo? Próximo vídeo a gente decora a parte de dentro. E é nóis. Certo, galera? Então é isso. Deixa seu gostei. Se inscreve no canal. Clica no like, galera. Clica no gostei, no joinha. E se inscreve no canal clicando no botão vermelho. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo, abraço. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho